Obrigada Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, um dos efeitos mais graves da pandemia é, já que foi dito o agravamento das desigualdades e a escola pública e as IERs, têm-se constituído como mecanismos niveladores das desigualdades. Daí a importância, em meu entender, de se manter o ensino presencial, seguramente uma decisão muito difícil, mas que me parece ser a mais acertada neste momento. E a esse nível não posso deixar de saudar também os investimentos de 11,5 milhões de euros para o processamento de grande volume de dados e o alargamento dessa malha ao interior, norte e sul do país para combatar a desigualdade ao nível das assimetrias de dados entre o interior e o litoral e ao combater essas desigualdades digitais, estão obviamente também a combater essas desigualdades sociais para que todos os alunos, em qualquer parte do território, tenham acesso ao digital, uma ferramenta hoje central, garantindo-se assim a igualdade de oportunidade para todos. Uma nota muito breve para a presidência portuguesa, não posso deixar de valorizar o programa Ciência Aberta, um programa muito virado para a democratização do conhecimento, para que a ciência chegue a todas as pessoas, que veio obviamente contrariado, e o Sr. Deputado Duarte Marques lembrar-se-á seguramente disso, a ciência de elite dos governos de direita, que excluíam e não integravam. Hoje estamos alinhados com a UE e temos uma ciência aberta para todas as pessoas, o que é extremamente importante na concretização da igualdade. E uma última nota, também ao nível da presidência, a importância da carta que o programa dá, da carta de conduta dos investigadores a nível europeu, para que se introduzam novos avanços, valorizando carreiras e valorizando os investigadores. Sr. Ministro, gostava de lhe perguntar se houver algum abandono, que medidas é que também estão previstas para se impedir esse abandono? Porque, como é óbvio, aqui os comportamentos vão ser diversos e seguramente haverá muitas medidas já em curso que vão impedir qualquer tipo de abandono, mesmo neste contexto de pandemia, por parte dos nossos alunos, apoiando desse modo também as famílias que atravessam... Concluir, por favor. Muito obrigada.